O monge e poeta Junqueira Freire, nascido na Bahia em 1832, ingressou na ordem dos beneditinos aos 19 anos, sob pressão familiar. O tempo que passou na clausura viveu amargurado, arrependido e, além disso, revoltado com a direção tomada de sua vida. Isso durou mais ou menos três anos, até que ele pôde sair do monastério, mesmo ainda sendo um sacerdote. Mas foi no seu tempo de clausura que escreveu sua autobiografia e organizou uma coletânea de poemas chamada Inspirações do Claustro. Então, desse poeta, o sonho. Era um bosque, um arvoreto, uma sagrada espessura, mitológica pintura que o romantismo não faz. Era um sítio tão formoso que nem o Pincel Romano, nem Rubens, nem Tenciano copiariam a Sars. Ali pensei que sonhava com a donzela que me inspira, que põe-me nas mãos a lira, que põe-me o estro a ferver, que me acalenta em seu colo, que me beija a vasta crente, que me obriga a ser mais crente no Deus que ela julga crer. Sonhei com a visão dourada, que todo poeta sonha, ideia gentil, risonha, tão poucas vezes real, que só com o peito abafado se vai de noite em segredo contar no denso arvoredo ao cipreste sepulcral. Mas, despertando no sonho que aos homens não se revela, achei comigo a donzela que apertou do coração e ainda presa meus lábios entre o riso, entre o gemido, murmurou meu pé do ouvido que não era um sonho, não. E não mais, enquanto vivo, deixarei esta espessura, mitológica pintura que o romantismo não faz. Era um sítio tão formoso que nem o Pincel Romano, nem Rubens, nem Ticiano copiariam a Sars. E não mais, enquanto vivo, deixarei esta espessura, com a visão dourada, que o romantismo não faz. E não mais, enquanto vivo, deixarei esta espessura,